Deixa eu colocar aqui um software para fazer uma gravação de backup para a gente. Bom pessoal, eu vou iniciar o compartilhamento da tela onde a gente vai fazer as notas de aula. E eu vou colocar um microfone para melhorar a qualidade do áudio da aula, só que ele inibe a saída de som da minha caixinha. Então se alguém quiser fazer pergunta, por favor escreve um chat pedindo atenção, que aí eu tiro o conector do microfone e libero a saída de áudio para a gente conversar. Ontem nós começamos a análise e síntese do controlador de torque eletromagnético para plantas mecatrônicas que sejam tracionadas pela máquina de indução trifásica. Esse controlador tem importância, relevância muito grande no contexto industrial, especialmente porque a máquina de indução trifásica é a máquina mais vastamente utilizada nas aplicações mecatrônicas industriais. São aplicações de muito dinheiro envolvido e demandam muitas máquinas, muitas soluções mecatrônicas e essa máquina de longe é a mais usada de todas. Onde então a gente já tem um recado, entender essa máquina, entender a forma de controlá-la, de atuar sobre ela é algo que potencialmente viabilize emprego. Já que ela é tão usada em ambientes que tenham, por onde circula tanto dinheiro. Bom, então a gente fazendo aqui um alongamento e um aquecimento antes de começar o jogo, eu vou passar aqui pelo material de ontem. E nesse material, a gente primeiro olhou para a expressão do torque eletromagnético, como sendo dado aqui pelo produto entre o ímã do rotor e o ímã do estator, aqui é o produto vetorial mesmo. E a gente fez uma caracterização desses dois ímãs. Esses dois ímãs, eles estão representados aqui em azul e vermelho, um corte de seção transversal da máquina. E nesse corte, a gente observa que os dois ímãs, eles são quase iguais. Na verdade, cada um desses ímãs é formado por dois tipos de linhas de campo magnético. É um conjunto de linhas de campo chamado fluxo mútuo, que são linhas de campo que vão do rotor e chegam no estator, ou vice-versa. Saem do rotor e chegam no estator. E a outra parte são linhas de campo de dispersão, que são linhas de campo que são criadas no estator e voltam ao próprio estator sem ir ao rotor. A maior parte do campo desse ímã que a gente representa aqui, tanto do estator quanto do rotor, eles são formados por fluxo mútuo, quase que integralmente. E o fluxo mútuo é exatamente o fluxo comum igual para os dois. Então, da maior parte das linhas de campo que sintetizam esses dois ímãs, nós temos uma igualdade entre elas, que é o fluxo mútuo. Então, esses ímãs são quase iguais, eles têm um pequeno defasamento no espaço. Bom, então, com esse defasamento, a gente procurou caracterizar, foi aliás, essa descrição é uma primeira caracterização dos ímãs, a gente apresentou mais itens de caracterização, de entendimento, de descrição dos ímãs. E aí a gente viu o seguinte, que esse ímã do estator, que é o ímã azul aqui, ele pode ser decomposto pela soma de dois outros ímãs no espaço. Um ímã verde, que está a 90 graus do ímã do rotor, e esse outro ímã verde aqui, que está em fase com o ímã do rotor. Bom, desses dois componentes, a gente deduziu que a produção de torque no eixo só ocorre pela interação entre os ímãs ortogonais do rotor e do estator. Dois ímãs alinhados, eles não produzem força ou torque. E dois ímãs que possam rodar em torno desse eixo, eles vão, não que os ímãs possam, né, ligados a um corpo qualquer que possa rodar em torno desse eixo mecânico aqui, eles vão produzir o máximo torque quando um ímã está a 90 graus do outro. Que é o caso desse ímã de estator aqui, com o ímã de rotor que está a 90 graus dele. Então, esses são os dois ímãs que efetivamente participam da produção de torque. Bom, dessa análise física que a gente está fazendo na máquina, existe uma conexão com o modelo matemático abstrato que nós temos para descrever esses vetores, esses sinais, esses ímãs, que são os vetores espaciais, que a gente viu no curso de máquinas. Então, a amplitude desse ímã verde é igual ao fluxo de estator em eixo Q. A gente viu no curso de máquinas que existe uma conta matemática que cria um número complexo que tem o tamanho do ímã, quer dizer, um módulo do vetor, um número complexo criado é igualzinho à amplitude do ímã. E que anda junto com o ímã. Então, no caso aqui da máquina elétrica, a gente tem um ímã girante, o ímã vai girando o espaço, e a conta matemática que criou o número complexo faz com que esse número complexo também ande junto com o ímã, no plano dos complexos. Então, essa é uma síntese do que é o vetor espacial que representa esses ímãs. Deixa eu só colocar o laptop aqui na fonte, só um minuto. Bom, então com essa revisita aqui, o conceito de números complexos, a gente ontem fez uma associação dos sinais físicos, aqui no plano da máquina, com esses elementos matemáticos abstratos. E aí mostramos que essa amplitude aqui do ímã, do estator, que interage com o motor para produzir torque, é igual à parte imaginária do vetor espacial de fluxo de estator. E o número complexo, o vetor espacial de fluxo de rotor, ele vai ter somente uma componente em eixo D, e ele vai ter um módulo igual à própria amplitude do ímã do rotor. Então, essa informação do mundo físico, de dois ímãs produzindo torque, de dois ímãs ortogonais produzindo torque, ela pode ser também representada no mundo matemático pelas componentes de fluxo de estator em eixo Q e fluxo de rotor em eixo D. E isso é importante por quê? Na hora da gente construir um sistema automático de regulação de torque, nós vamos ter que representar esses ímãs com elementos matemáticos dentro de um programa de computador. Então, da parte analítica, a gente vai ter que ir para a parte sintética, para modelos, para equações, de tal forma que a gente construa o nosso sistema automático, possa criar o produto que vai tracionar, que vai controlar a aplicação. Bom, então essa é a síntese da aula de ontem. Um ponto importante também dessa síntese que eu queria mencionar é o seguinte, essa representação matemática por vetores espaciais, ela é uma abstração. e nessa abstração a gente tem a liberdade de escolher aonde que a gente vai colocar o eixo real do plano dos complexos, a gente chama de eixo D, ou eixo direto, e onde a gente vai colocar o eixo imaginário do plano dos complexos, que a gente chama de eixo Q, ou eixo em quadratura. Para essa análise, para reduzir a quantidade de elementos matemáticos, eu propus alinhar o eixo D com o pico do polo norte do ímã do rotor. Já que o sistema DQ é uma abstração que a gente escolhe conforme uma conveniência nossa, eu propus, então, o seguinte, já que a escolha é minha, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar com um dos ímãs. Vou alinhar, por exemplo, com o ímã do rotor. Que aí, toda hora que eu precisar fazer algum cálculo envolvendo o ímã do rotor, eu vou usar um número complexo que só tem parte real. Olha só, o vetor espacial de ímã de rotor, ele acompanha o polo norte do ímã. Então, se eu coloco o eixo D acompanhando o polo norte do ímã, o próprio vetor espacial vai estar sempre no eixo D. Então, os dois sempre paralelos ali, né? E sempre no eixo D. Então, qualquer conta envolvendo aqui o ímã do rotor vai poder ser feita somente com o ímã do rotor em eixo D. A componente de ímã de rotor em eixo Q sempre será zero por essa escolha. Então, eu reduzi a quantidade de variáveis a se tratar no problema. Tá bom? Então, esse é o pano de fundo que vai nos guiar aqui nessa aula. Bom, e ontem, pessoal, então, a gente, depois de apresentar isso tudo, e caracterizar que esse ímã do rotor, ele é muito maior, o ímã vermelho aqui do rotor, ele é muito maior do que a parcela do ímã de estator, que é o ímã de estator em eixo Q, que é responsável pela produção de torque. Ontem a gente mostrou isso também, né? Já que o ímã do estator, o azul, é quase igual ao ímã do rotor, que é o vermelho, a componente do ímã azul, a 90 graus aqui do vermelho, é bem menorzinha do que o próprio ímã vermelho. Ok? Foi a análise que a gente fez ontem até, baseado no modelo da máquina e nos valores típicos dos parâmetros da máquina em PU. Foi a conclusão que a gente tirou ontem. Bom, essa conclusão, ela vai dar suporte a uma pergunta que precisa ser respondida para a gente construir o controlador de torque eletromagnético. Que pergunta é essa? Ora, se nós tivermos clientes que exijam a síntese de torque com alto desempenho dinâmico, torque variando em degrau. Em qual dos dois ímãs nós promoveremos alterações? A gente vai variar o ímã do rotor, o ímã do estator, os dois? Quem que a gente vai variar? Lembrando, ímãs são sinais relacionados a armazenamento de energia. Então, a alteração do nível desses ímãs demanda a espera de um tempo transitório até que o ímã atinja o patamar que a gente quer. E esse tempo transitório ele depende da forma como a gente alimenta a máquina e dos parâmetros da própria máquina. Então, convém olhar para o sistema para ver qual dos dois consegue variar mais rapidamente quando nós atuarmos sobre a máquina. atuarmos aqui com o que? Com tensão trifásica. O nosso elemento de atuação é a tensão trifásica que a gente impõe na máquina pelo inversor de frequência. Beleza? Bom, então vamos explorar essa questão para responder essa pergunta. Qual dos dois ímãs que vale a pena variar para a gente ter alto desempenho dinâmico? E como iniciar a construção dessa resposta? Até por método científico. Como que a gente inicia isso? Pelo método científico, pela metodologia científica, a gente olha o melhor modelo possível que a comunidade científica tenha produzido desse assunto. Qual modelo que é esse? É o nosso modelo por vetores espaciais da máquina de indução. Esse modelo, pessoal, ele mostra para nós o seguinte, conforme a gente fez até na disciplina de máquinas. A gente viu que quando a gente aplica uma tensão trifásica qualquer, representada aqui como um número complexo pela transformada de Clark, nós vamos revisitar essa transformada aqui para poder ter uma fluência melhor na aula. Então, essa tensão de estator, o vetor espacial de tensão de estator, ele vai ser igual à queda de tensão na resistência de estator, dada aqui pela resistência vezes o vetor espacial de corrente, mais a derivada do vetor espacial de fluxo de estator no tempo. Bom, aqui a gente tem uma expressão que relaciona variação de imã com o nosso sinal de atuação. Então, a gente atua impondo tensão. E se a gente, de acordo com a forma que a gente impõe essa tensão, a gente obtém uma certa variação do fluxo, que é o que a gente abordou aqui, que é o que a gente está querendo explorar, como variar fluxo. Bom, aí você pode falar comigo assim, e esse termo aqui? Esse termo, ele não foi esquecido na análise. Ele tem um valor quase nulo, porque a máquina não é construída para ser um aquecedor. Ela é feita para ser uma fonte de produção de potência mecânica e desenvolvimento de torque. Então, essa resistência de estator é propositalmente muito baixinha. Você vai ver aqui, se você for colocar em PU, a gente está falando de alguma coisa aqui em torno de 5 miliPU, ou 0,5%. Então, se você coloca aqui 100% de corrente, ou um PU de corrente, corrente nominal, você vai ter uma queda de tensão de 0,5% da tensão nominal da máquina. Então, os outros 99,5% ficariam todos aqui consumidos na variação do fluxo magnético. Então, basicamente, tudo que você coloca de tensão aqui, se você colocasse, por exemplo, um PU ou qualquer outro valor, basicamente, tudo fica destinado à variação de fluxo magnético. Então, a gente pode considerar essa parcela aqui quase que 0, basicamente 0, para análises, para as análises seguintes. Beleza? bom, então, a gente observa aqui que a variação do fluxo vai ser promovida pela tensão trifásica que a gente impõe. Bom, mas que tensão é essa? O que é esse número complexo que eu estou mostrando aqui? Como interpretá-lo? bom, esse número complexo, a gente, eu queria fazer uma revisita, né, no processo, na expressão matemática que eu cria, né, e interpretá-la junto à máquina elétrica. Então, a gente viu no curso de máquinas que esse número, ele é produzido por uma conta chamada de transformada de Clark, onde a gente pega uma constante, que é 2 terços, multiplica pelo valor instantâneo da tensão que está na fase A, mais o valor instantâneo da tensão da fase B, rodada de 120 graus no plano dos complexos, né, e essa rotação de 120 graus é promovida por essa multiplicação pela constante A, né, A, aqui, ó, é um número complexo com módulo 1 e ângulo 120 graus. Então, qualquer coisa multiplicada, qualquer número complexo multiplicado por A, vai ter o mesmo módulo e vai ter seu ângulo somado de 120 graus, ou seja, multiplicar por esse A significa rodar um número de 120 graus no plano dos complexos. E, por último, né, a gente adicionava a contribuição da tensão instantânea da fase C rodada de 240 graus no plano dos complexos. Então, essa era a conta, né, da transformada de Clark que produzia aqui um número complexo de um determinado sinal físico que a gente chama de vetor espacial. No caso aqui, o vetor espacial de tensão de estator. como que a gente pode usar dessa informação na síntese do controlador de torque? Porque, no final das contas, a gente vai atuar sobre a máquina impondo tensão trifásica. Então, o vetor espacial é até uma abstração, mas a tensão imposta em cada uma das três bobinas, essa aqui já está no mundo físico real. a gente vai impor no sistema trifásico da máquina essas tensões. Como elas devem ser escolhidas para que a gente tenha um vetor espacial de tensão adequado que leve a uma variação adequada dos ímãs? Eu acho que se a gente conseguir responder isso, a gente vai fechar a lacuna de conhecimento que a gente precisa para construir o controlador de torque. Bom, então, dando sequência aqui na construção dessa resposta, eu vou fazer aqui um novo corte de seção transversal da máquina e vou colocar aqui as bobinas das três fases onde essas tensões são impostas. então, aqui está a bobina da fase A o inversor de frequência alimenta e impõe aqui um sinal de tensão na fase A. A bobina da fase B vem montada a 120 graus aqui no espaço e o inversor de frequência impõe o sinal de tensão na fase B. E aqui a bobina da fase C montada a 240 graus da bobina da fase A e o inversor de frequência impõe esse sinal de tensão aqui na bobina que é a tensão da fase C. Bom, as tensões típicas pelo menos as componentes fundamentais dessas tensões elas vão ter a forma de onda de cossenoides defasadas de 120 graus no tempo. Então, se a gente olhar aqui no tempo os sinais típicos para estas tensões serão os seguintes mais ou menos isso aqui. vamos dizer que esta aqui é a tensão na fase A essa aqui é a da B a B 120 graus defasada então tudo que aconteceu na A acontece na B 120 graus depois então se aqui mais ou menos é 90 e aqui é 180 120 está aqui assim se a tensão da fase A estava no zero aqui a da fase B começa no zero aqui e aqui E a da fase C, ela é defasada no tempo de 240 graus com relação à fase A. Então se a fase A começou no zero aqui, a fase C vai começar aqui mais ou menos. Aqui seriam 180, aqui é 270, 240, alguma coisa aqui assim. Então esse aqui seriam os sinais de tensão, as formas de onda das componentes fundamentais desses sinais de tensão. Bom, quando a gente impõe nas três fases da máquina as tensões descritas nesse instante de tempo, o que a gente está fazendo com o ímã do estator da máquina? Então se você olhar aqui, nesse instante de tempo que a fase A está passando o seu valor de pico, a fase B e C, aqui assim mais ou menos, elas estão a menos meio da amplitude delas. Isso aqui dá característica trigonométrica de senoides. Esses três senóides ou três cocenóides defasados de 120 graus, quando uma delas passa aqui no valor de pico, igual eu estou desenhando, as outras duas estão a menos meio do valor de pico. Bom, e o que acontece com o ímã da máquina quando a gente impõe essa tensão nesse instante de tempo? A gente vai observar o seguinte, essa variação do ímã, ela fica condicionada à tensão que a gente está impondo. Como que essa tensão se caracteriza aqui no espaço, no plano dos complexos? Quando a gente até faz essas análises, igual eu mostrei no curso de máquinas, a gente coloca o plano dos números complexos aqui com o eixo real, que é o eixo alfa, coincidindo com o eixo magnético da fase A. E o eixo beta, ele está a 90 graus. E a gente pega o plano dos complexos e sobrepõe ao corte de seção transversal da máquina, do jeito que está desenhado aqui. Bom, com essa superposição, com esse mapeamento entre a máquina e o plano dos números complexos, nós veremos o seguinte, no instante de tempo aqui destacado, o vetor espacial de tensão, ele vai começar a ser calculado como? A gente vai pegar a contribuição da fase A, e essa contribuição vai valer V máximo. Então vai ser um número, esse número aqui, ele é puramente real. É o valor da tensão, que é um número real. Então o eixo real está aqui. Então vai ser... Aqui é a contribuição da fase A. Eu estou desenhando como um vetorzinho, por quê? Aqui a gente pode entender essa conta como sendo a soma de três números complexos, resultando em um quarto número complexo. Então eu vou desenhar cada um dos três números complexos no plano, para ver o que acontece com o resultado, que é um quarto número complexo. E ao ver isso, a gente vai ver o que acontece com a variação do fluxo magnético, a variação do ímã, que é o que a gente precisa para promover variações de torque. Bom, então aqui, pessoal, o primeiro número complexo, ele era puramente real, que é a tensão da fase A. O segundo número complexo, ele envolve o VB rodado de 120 graus no plano dos complexos. Então vai ser algum número aqui, nessa linha aqui. Como o VB que aparece aqui na conta, ele vale menos meio, então vai ser um número complexo para cá. Se fosse mais meio, ele ia estar nessa linha aqui. Como é menos meio, ele vai estar 180 graus defasado, e com metade da amplitude do número complexo da fase A, o VAS. E por último, a gente tem aqui esse terceiro número complexo, que é o VCS rodado de 240 graus. Então rodar de 240 graus no plano dos complexos significa criar um número que vai estar nessa linha verde que eu estou fazendo aqui, mais ou menos. como o valor da tensão na fase C aqui vale menos meio de V máximo, se fosse mais meio, ia ser algum número complexo aqui, nesse trecho da linha. Menos meio vai ter que estar para cá, 180 graus defasado. Então esse aqui é o A2VCS. Esse aqui é o A vezes VBS. E o outro vai ser o VAS. Bom, quando a gente soma esses três números complexos, eles têm aqui o vetor verde e o vetor vermelho, eles têm um ângulo aqui de 60 graus, e têm o mesmo módulo. Então quando você soma, vai dar, como resultado, se você aplicar a regra do paralelogramo para a soma de vetores, vai dar um vetor aqui no meio. E a soma dos três, então, resulta no vetor espacial de tensão de estator que vai estar aqui. Deixa eu pegar uma cor diferente para ele. Então esse vetor espacial de tensão de estator estaria com essa orientação aqui. Bom, do nosso modelo da máquina, agora revisitando aqui a expressão aqui de cima, a gente está vendo o seguinte, que essa tensão de estator que a gente impõe, ela dita como vai ser a variação do fluxo no tempo. E essas duas expressões aqui, os dois termos dessa igualdade, mostram o seguinte, que a diferença entre a tensão, o vetor espacial de tensão e o vetor espacial de fluxo é só uma constante. Então quer dizer o seguinte, que esses dois vetores são alinhados, é uma constante e uma constante real, que é o Δt aqui. Então a gente pode falar o seguinte, a variação do fluxo, esse vetor de fluxo, desse elemento matemático, vai ser igual ao vetor de tensão que você impõe, vezes o tempo que ele fica imposto. Então, em termos matemáticos, o que a gente vê aqui? Que esse vetor de fluxo, ele vai ser, esse vetor de variação de fluxo, ele é paralelo ao vetor tensão. E aí quando a gente multiplica a tensão por um número real, que é o Δt, a gente obtém como resultado a variação, o vetor de variação de fluxo. Só que, essa é uma constatação matemática, aqui a matemática está mostrando para a gente isso aqui com clareza. Só que é o seguinte, moçada, a conta que cria esses números complexos nos garante que esse vetor aqui, esse vetor espacial, ele acompanha o imã associado a ele. Então, se eu promovo uma variação do vetor espacial de fluxo com essa característica, eu estou promovendo uma variação do próprio imã da máquina com a mesma característica. Então, o que seria isso? Se a gente for olhar aqui no plano da máquina e agora, casando esta análise com elementos abstratos, que são os vetores, com sinais físicos do mundo real, que são os imãs. Como que a gente interpreta isso? A gente interpreta da seguinte maneira. Se eu, voltando aqui para o plano da máquina, se eu, então, impus uma tensão com aquela característica aqui, esse sinal, esse vetor, eu vou, então, criar uma variação de fluxo magnético assim, Digamos que eu coloquei essa tensão por um tempo curtinho. O tempo, por exemplo, de um ciclo da modulação PWM do inversor. Então, eu vou criar só aumentar ele aqui porque vai ajudar nos desenhos. Então, eu vou criar uma variação de fluxo magnético assim. tá? Tá? Então, se em um determinado instante o meu ímã de estator estivesse assim, digamos que lá no plano físico da máquina, esse ímã estivesse distribuído no espaço assim, aqui está o polo norte e aqui está o polo sul dele. Ele, inclusive, pode ser representado pela transformada de Clark como esse fluxo aqui. Esse é o fluxo de estator em alfabeto. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do desenho, que o problema nosso já é suficientemente complicado para a gente ainda ter que raciocinar com um desenho que não é claro. Então, polo norte, polo sul e o fluxo do estator teria um vetor espacial associado a ele assim. Então, se a gente promove essa variação de fluxo aqui, o que a gente fez com o ímã? A gente fez o seguinte, ele tinha esse tamanho e eu quero variá-lo dessa maneira aqui, com aquele delta fluxo que eu mostrei, o que foi imposto pelo nosso sinal de tensão. Então, o que acontece com o ímã físico na máquina? Ele vai virar isso aqui, ele vai ser o ímã que a gente tinha, mais o tanto que nós pedimos para ele variar. Então, ele vira isso aqui. Então, por exemplo, seria um cenário, o cenário exemplificado aqui, seria um cenário onde nós gostaríamos de crescer a amplitude do ímã. na mesma orientação espacial que o ímã se encontra. Beleza? E aí a gente ia produzir esse ímã final, vamos colocar aqui, ó. Esse ímã final aqui, ó. que é esse pontilhado que a gente fez. Seria o fluxo de estator no tempo final, né? E aqui era o ímã que a gente tinha no tempo inicial. Então, o que aconteceu aqui? O fluxo de estator no tempo final foi igual ao fluxo de estator que a gente tinha antes de aplicar aquela tensão, mais o quanto a gente pediu para aquele fluxo variar. E essa variação de fluxo é exatamente o que a gente consegue pela imposição de tensão. Ela é igual à tensão trifásica que a gente impõe vezes o tempo que ela fica imposta nas três bobinas da máquina. Então, a tensão trifásica é um mecanismo pelo qual a gente vai escolher como o ímã vai variar na máquina. Então, é um mecanismo muito interessante porque pela eletrônica de potência a gente tem esse poder. a gente escolhe exatamente qual que é o sinal de tensão trifásica que a gente vai impor na máquina em um dado instante de tempo. Qualquer tensão trifásica que a gente quiser e que esteja dentro do range de possíveis tensões trifásicas que o inversor consegue sintetizar. Dentro dos valores máximos que ele consegue. Estando dentro dos valores máximos, você escolhe qualquer tensão trifásica que você quiser. Nesse último exemplo nosso, se quiser explorar ele mais para ganhar mais conhecimento e sentimento físico para correlacionar o modelo matemático com o sistema físico, a gente poderia ter imposto um sinal de tensão trifásico que fosse defasado de 60 graus desse aqui. Ou 90 graus. Se a gente tivesse imposto, por exemplo, esse sinal trifásico aqui, com a fase A passando no zero, a gente teria aqui o valor da fase B igual ao módulo da fase C. E aí a gente teria dois vetores espaciais assim, VB positivo, então ia dar um número A2, desculpa, A vezes VB, que é a contribuição da fase B, ia dar um número complexo aqui. E o da fase C negativo, então o A2 vezes Vc da transformada de Clark ia dar um número complexo aqui. Então quando a gente somasse os dois, a gente ia impor um vetor espacial de tensão para cá. Não considerei o da fase A porque a fase A é zero aqui, a contribuição dela é zero, que é o sinal azul nosso. Então, se a gente impõe um vetor espacial de tensão para cá, a gente está pedindo para o imã variar para cá, igual o nosso modelinho mostra. Então a tensão nos diz a direção que a gente quer variar o fluxo. e a tensão junto com o tempo nos diz o quanto vai se variar de fluxo naquela direção. Então, se a gente fizesse isso, a gente pediria uma variação de fluxo magnético para cá. um delta fluxo, um delta fluxo, tá, moçada? E atenção com a interpretação física, é o delta fluxo, a variação do fluxo. Então, se o imã, por exemplo, tivesse desse jeito que a gente mostrou aqui, no espaço, e você pedisse ele para variar nessa orientação, o que você ia fazer com ele? Você ia criar um novo imã cujo respectivo número complexo seria o número complexo do imã que você tinha mais o delta fluxo que você promoveu aqui. E aí ia dar um número complexo ou um fluxo magnético nessa orientação aqui, com esse módulo. Então, você ia pedir o imã para rodar. Deixa eu criar aqui só um módulo menorzinho só para facilitar o desenho e o entendimento. Os conceitos todos valem, só quero mudar a escala. Digamos que a gente tenha aplicado a tensão e criado um delta fluxo pequenininho para cá. Então, a gente ia pedir para a variação do imã ser pequenininha para cá. Então, a gente ia pegar o pico dele, tirar daqui e colocar aqui. Então, eu ia fazer isso aqui. Então, um pouquinho de paciência que esses desenhos em círculo assim não são muito fáceis. É isso aqui. a gente ia pedir um imã que está aqui. Deixa eu mudar a cor. A gente ia pedir um imã que está aqui para variar para cá, criando um imã para cá. Se o vetor espacial do imã está para cá, o próprio imã está também. O vetor espacial acompanha o fluxo. Então, a gente ia fazer o quê? O imã rodar. Se você coloca uma tensão a 90 graus da direção que o imã se encontra e você promove uma variação de fluxo pequenininha, você faz ele rodar. Você cria o imã girante. Ok? Então, nesse caso, diferente do primeiro exemplo, a gente pode até escolher um tempo de aplicação da tensão que não altere a amplitude do imã. Só o faça rodar. No primeiro caso, a gente alterou a amplitude do imã, que foi esse ponto aqui, criando um novo imã de maior amplitude. Ele não foi rotacionado naquele exemplo. E você pode ter os dois. Você pode comandar um vetor espacial de tensão que promova uma variação de fluxo que faça tanto o imã rodar quanto a amplitude dele crescer. Pode-se também fazer os dois. Beleza? Bom, então, a gente entendeu com essa explicação como promover variações de fluxo. E essas variações de fluxo, esse entendimento, ele é fundamental para a gente entender como variar torque, que era até o início aqui da conversa. ok? Bom, então vamos avançar nessa questão do entendimento da variação de torque. Eu vou repetir a expressão aqui para facilitar o raciocínio. Bom, Para poder conectar a informação eletromagnética com a informação mecânica, que é o que a gente está tentando fazer, ou conectar o sinal que a gente controla, que a gente atua, com o sinal que a gente quer controlar. Então, você consegue atuar, você consegue impor tensão, você quer controlar o torque. Então, para promover essa conexão, eu queria fazer mais uma exploração para melhorarmos o entendimento dessa expressão de baixo. Então, essa expressão de baixo, ela mostra o seguinte, ela te diz que para cada um volt que você impõe de tensão, você vai conseguir um Weber espira por segundo de variação de fluxo. Então, são as unidades envolvidas aqui. Bom, você pode, igual a gente comentou, impor essa tensão e criar um vetor espacial na orientação que você quiser. Então, se você olhar aqui o plano da máquina, você pode impor essa tensão aqui, na direção do fluxo de rotor e na nossa representação, a gente colocou aqui o fluxo de rotor alinhado com o eixo D. ou você pode impor tensão na direção do fluxo de estator em eixo Q. Então, se você chegar aqui e impor o seu vetor de tensão para cá, você vai estar criando uma variação de fluxo nessa direção do espaço. E essa variação no fluxo de estator vai criar uma quantidade de linhas de campo que quase todas chegam no rotor. A máquina é montada com entreferro de ar pequenininho para favorecer mesmo a chegada do campo magnético do estator no rotor. Então, quando você promover uma variação do fluxo do estator quase tudo isso chega no rotor. Então, você pode dizer numa boa aproximação que o ímã novo do rotor vai ser aproximadamente igual a isso aqui. da mesma forma se você impõe uma tensão trifásica que leve a um vetor espacial de estator para cá você vai promover uma variação de fluxo magnético então, o novo ímã que você vai criar aqui vai ser o ímã que existia mais o tanto que você pediu para ele variar então, vai ser esse ímã aqui e em qualquer dos dois cenários seja o primeiro ou o segundo cada um volt de tensão vai fazer com que qualquer um dos dois ímãs o vermelho ou o verde cresça de um vermelho expira a cada um segundo e aí qual dos dois que vale a pena então escolher se em um determinado instante a gente receber ou diretamente do cliente ou do controlador por realimentação de estados se a gente receber um comando de variação de torque igual nesse instante de tempo aqui qual dos dois ímãs que vale a pena mexer o do rotor ou do estator né bom a gente viu na aula de ontem que o ímã do estator em eixo Q que é o verdinho ele é muito menor do que o ímã do rotor em eixo D tá isso então vai nos orientar sobre qual dos dois escolher para que tenhamos variação de torque então digamos que em um determinado instante de operação né você tem o seu fluxo de rotor em eixo D aqui em pensar aqui um número mais ou menos representativo digamos que você tem aqui ponto um Weber expira de fluxo de rotor em eixo D tá e o fluxo de estator em eixo Q seja cem vezes menor ok bom se eu aplicar né um volt de tensão vou fazer aqui algumas formas de onda para ajudar na explicação se eu pegar aqui a tensão e subir o valor da tensão de um volt que seja minha amplitude né então aplica aqui um volt a mais de tensão de estator né se essa tensão for imposta nesse cenário aqui né ou seja na direção do fluxo de rotor em eixo D nós faremos com que esse fluxo saia de ponto um Weber expira digamos que essa que essa 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 tensão extra que a gente aplicou aqui durou um milissegundo tá então digamos que seja uma frequência de PWM de dois e meio kilohertz então dá um período de quatrocentos micro segundos tá e que a gente aplicou essa tensão por um tempo por exemplo de um milissegundo dois e meio período de PWM mais ou menos tá então durou esse aqui depois voltamos com ela para o nível normal para o nível antigo tá não é nível normal o nível que ela tinha antes desse processo tá digamos que a gente fez promover essa ação aqui com um intervalo de um milissegundo tá então é se a gente tem né pelo modelo aqui a garantia que o ímã vai variar de um weber expira por segundo para cada um volt de tensão aplicada se a gente aplica esse um volt em 0,1 segundos desculpa em um milissegundo né você vai ter um milivolt né um volt vezes um milissegundo um milivolt vezes segundo tá ou uma variação de fluxo de um miliveber expira variação então se ele tinha um valor de 100 miliveber que é esse sinal vermelhinho aqui e variou de um miliveber ele foi para quanto 101 então ele variou quanto né de 100 para 101 ele variou de um por cento então logo o torque né se a gente quisesse promover uma variação de torque variando aqui o ímã de rotor com esse um volt de tensão ele ia variar um por cento nesse intervalo de tempo então o torque também variaria só um por cento né e essa análise eu estou assumindo que o fluxo do estator em eixo Q está constante para fazer uma análise justa então primeiro a gente põe o estator em eixo Q constante e varia o do rotor agora a gente inverte vamos manter o do rotor constante e vão variar o do estator no mesmo sob o mesmo critério tá bom então vou pegar aqui ó agora com esse ímã do rotor constante eu virei aqui né no próximo intervalo no próximo instante só ampliar aqui o eixo do tempo e aí agora eu gostaria que a gente é fizesse a imposição pelo inversor de uma nova variação de tensão também de um volt inclusive aqui é o módulo dela porque se é um vetor aqui eu não estou desenhando um vetor eu estou desenhando só o módulo então na mesma variação de um volt só que agora nessa direção aqui ó pra cá então se a gente fizesse isso mantendo aqui o ímã do rotor constante que é o ímã vermelho a gente veria uma variação do ímã do estator que é o ímã verde aqui do desenho só que esse ímã do estator apresentaria o seguinte comportamento ele era constante pequenininho deixa eu até supôs aqui como exemplo o valor dele aqui de um mili weber espira e aí moçada se a gente mantivesse esse um volt de tensão na direção do fluxo de estator em eixo Q durante os mesmos um mili segundo que a gente fez na outra análise a gente iria produzir uma variação desse ímã verdinho que é o ímã de estator em eixo Q aqui com um módulo igual aos mesmos um mili weber espira o modelo fala com a gente cada volt de tensão vai promover uma variação de um weber espira a cada segundo então se a gente coloca um mili um volt em um milissegundo a variação é de um mili weber expira naquele tempo então nesse tempo aqui de um milissegundo esse ímã do estator ele sairia de um mili weber para dois a variação de um mili em um segundo então ele tinha um variou mais um foi para dois então o que aconteceu com ele aqui a variação dele foi de 100% tá então usando a nossa tensão trifásica disponível no inversor de um jeito diferente a gente poderia escolher esse ou esse se a gente escolher a segunda opção a gente faz com que uma das componentes responsáveis pelo torque varie 100% nesse intervalo de tempo enquanto a outra variou 1% usando a mesma tensão trifásica ou o mesmo inversor a gente só mudou a orientação da tensão trifásica tá então o torque variaria 100% se a gente fizesse a imposição de tensão para crescer o ímã na direção do eixo Q e não na direção do eixo D tá então vale a pena se a gente quiser melhorar o desempenho de número do sistema vale a pena impor a nossa tensão trifásica na direção do menor ímã porque aí a variação percentual dele vai ser muito maior do que na direção do ímã grande né aqui na direção do ímã grande 1 miliveber expira não representou nada ele saiu de 100 miliveber para 101 então não adiantou nada agora no ímã pequeno esse mesmo 1 miliveber de variação fez com que ele saísse de 1 miliveber expira para 2 em termos relativos ele aumentou muito a gente duplicou ele tá mostrando então que o torque duplicaria também nesse segundo cenário tá então a gente vai construir um controlador de torque com essa diretriz a gente vai promover variações de torque através através de variações do ímã pequeno que é o ímã de estator em eixo Q enquanto a gente mantém o tour em eixo D constante foi a mesma coisa que a gente fez na máquina de corrente contínua a gente manteve o fluxo do circuito de campo que era o ímã grande constante e a gente promovia variações de torque variando o outro ímã ortogonal que era o ímã menor que era o ímã do circuito de armadura tá então foi a mesma estratégia e ela se repete aqui beleza e também um detalhe né o ímã de rotor em eixo D a gente só não vai variá-lo para promover variação de torque isso não significa que ele não precisa existir então ele existe ele tem um valor grande de fluxo magnético se vocês lembrarem lá do laboratório de máquinas esse fluxo do rotor em eixo D aqui era aquele fluxo de magnetização o ímã de magnetização que aparecia na máquina quando a gente ligava o inversor tá você já começava a escutar né o inversor alimentando a máquina já aparecia corrente elétrica né e aquela corrente era correlata a magnetização que é a criação do ímã principal da máquina do ímã de maior valor absoluto era esse aqui era o ímã do rotor o vermelho né e aí a máquina já estava pronta para desenvolver torque na hora que você apertava o comando né de run e escolhia uma determinada trajetória mecânica o inversor fazia com que aparecesse torque na máquina é né toda vez que você precisasse de variação de torque ele iria atender ao seu comando com tensões nessa orientação aqui na direção do ímã pequenininho que era o ímã de estatura em eixo Q tá então ele primeiro deixa a máquina magnetizada cria um ímã de rotor em eixo D e depois variações de torque são produzidas através do ímã de estator em eixo Q tá bom com esse com esse entendimento todo que nós tivemos né pela nossa análise feita em cima do modelo nós aprendemos então como fazer o controlador de torque para esse sistema né já podemos nos aventurar aqui então o controlador de torque ele teria essa estrutura aqui ó o comando de torque eletromagnético ele viria é na saída do compensador por realimentação de estados tá aqui pra trás eu não vou desenhar pra não carregar o desenho né nós poderíamos então dividir esse comando de torque pela constante de fluxo da máquina estimada vezes o fluxo de rotor em eixo de estimado tá ou medido e aí a gente teria então o comando de fluxo de estator em eixo que para garantir que esse comando e se não efetivamente apareça na máquina a gente poderia comparar o valor que a gente quer com o valor que realmente existe dessa comparação a gente ia ver um erro entre o que a gente quer e o que a gente existe e o que realmente existe a gente pode compensar esse erro né e atuar sobre a máquina para que o erro seja nulo por exemplo impondo aqui uma tensão de estator em eixo Q tá a gente ia passar esse comando para o inversor de frequência né e para complementar o sistema de regulação de torque a gente teria aqui embaixo uma segunda malha para regular o fluxo de rotor em eixo D então a gente já tem um comando né do imã aqui para criar o fluxo de magnetização da máquina para garantir que esse comando efetivamente vá estar presente na máquina a gente pode comparar o que a gente quer com o que realmente aparece na máquina né dessa comparação vai existir um erro né da diferença entre o que a gente quer e o que existe a gente vai compensar esse erro um PI e criar um comando de atuação tentando zerar o erro tá então isso tudo seria passado aqui para um inversor de frequência que vai efetivamente alimentar a máquina e aqui né a gente não atua no rotor então a gente atua no estator eu vou até corrigir aqui o a nossa informação no mundo virtual aqui eu tinha colocado um comando de tensão de rotor em eixo em eixo D não é um comando de tensão de estator no eixo D né que é aquela linha no espaço que vai fazer o ímã variar naquela direção e consequentemente chegar ao rotor fazendo com que o ímã do rotor também varie tá então seria a forma da gente incorporar todas as conclusões do nosso estudo em um sistema automático né que fizesse o que a gente gostaria ali na nossa planta mecatrônica tá e aí aqui em volta ó vai vai só pra gente não perder o contexto vai todo o controlador por alimentação de estados tá então aqui esse comando de torque ele vem das estruturas que criam o comando de torque mediante sinais né de rastreamento de trajetória ou mediante né ações de rastreamento de trajetória ou rejeição de carga toda vez que você precisar rastrear trajetória ou rejeitar carga você vai ter variações de torque eletromagnético e aí nós atenderemos a esse pedido de variação do torque mantendo o fluxo de rotor constante olha pra você ver ele não tem conexão com essa malha tá a gente vai mas tem conexão com essa aqui ó a gente vai promover né atender essa solicitação de variação de torque pela variação do fluxo de estator em eixo Q enquanto a gente mantém o fluxo de rotor em eixo D constante beleza bom pessoal a estrutura aqui funciona tá nada que esteja fora do que a gente concluiu do que o modelo nos ensina só que ela tem um problema tecnológico pra implementação que é qual a gente precisa medir ímãs então a gente tanto precisa medir o fluxo de rotor um ímã do rotor numa linha do espaço que é o eixo D que inclusive se mexe olha a dificuldade e você tem que medir o fluxo do estator em eixo Q que é um ímã na outra linha do espaço a 90 graus que também tá mexendo os ímãs são girantes e sensor pra fazer isso ele também não é fácil de ser instalado tá porque você teria que instalar alguma coisa no interior da máquina tá você imagina perder o conjunto de montagem no rotor pra poder fazer a instalação desses sensores isso não 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 é conveniente se desmontar a máquina tampa tirar o rotor lá de dentro dependendo do peso tem que ser feito com equipamento tá a rigor assim não é nem a rigor né mas informalmente dizendo vamos colocar assim se a máquina tiver uma potência maior que 10 cavalos você não consegue tirar o rotor dela do chão com o seu braço já começa aí uns 10 cavalos a ficar bem difícil tirar a máquina do chão no braço né e aí você teria que tirar o rotor lá de dentro pra colocar um sensorzinho lá dentro que pudesse medir um imã pra você tá pra daí então com essa medição você fazer as realimentações aqui nas duas malhas de controle que a gente desenvolveu então eu queria fazer uma revisita ao modelo da máquina de indução e buscar uma forma de implementar a mesma coisa que está aqui nessas duas malhas porém utilizando variáveis físicas sinais físicos mais fáceis de serem medidos ok então vamos e aí tem um apelo forte com a corrente né a corrente ela é muito associada ao torque e né e muito mais fácil de medir né um sensor que é oferecido é um tipo de sensoramento oferecido por uma vasta gama de fabricantes o preço é muito muito razoável tá nada caríssimo impeditivo e ele é fácil de instalar você vai ter o cabo né você simplesmente enlaça o cabo com o sensor não precisa preocupar com alinhamento orientação dele nada tá se colocou lá dentro enlaçado acabou a única coisa que ele te mostra é uma setinha dizendo qual orientação que ele vai medir corrente positiva caso você não queira que ele meça a corrente com o sinal positivo quando a corrente flui aqui na direção do meu polegar você inverte ele mas qualquer jeito que ele que ele enlaçou o cabo ele vai funcionar perfeitamente tá bom então vamos vamos tentar buscar no modelo uma forma né de implementar essas malhas aqui sem perder nada do nosso da qualidade da nossa regulação de torque e ainda assim conseguir implementar isso com corrente elétrica tá bom então pra isso pessoal eu vou recuperar aqui do nosso curso de máquinas né a expressão do fluxo de rotor nós vamos ter que olhar aqui pra expressões que nos levem a descrever né esses dois ímãs o fluxo de rotor em eixo D e o fluxo de estator em eixo Q como função de correntes né começando por aqui ó então o fluxo de rotor em eixo D ele nasce da expressão do ímã de rotor do vetor espacial do ímã de rotor que tem um número complexo com parte real e parte imaginária né e que era correlacionado com a corrente por essa expressão aqui ó então esse ímã de rotor ele é parcialmente criado por contribuições do próprio rotor mas uma contribuição mútua que vem do estator ok bom é pra gente particularizar e chegar aqui no fluxo de rotor em eixo D a gente vai trabalhar nessa expressão separando a parte real e a parte imaginária dela tá então o IR ali ele pode ser dado por IRD mais J IRQ e o IS por ISD mais J e SQ então na parte real dessa soma aqui a gente tá somando dois números complexos a parte real dessa soma vai ser isso aqui ó vai ser a parte real do primeiro número complexo e a multiplicação desses dois mais a parte real do segundo número complexo vai ser aquele produto que eu marquei ali e a parte imaginária do resultado vai ser a soma das partes imaginárias dos dois números que se somam vai ser esse aqui mais esse aqui beleza? então comparando o último resultado aqui com esse encadeamento de igualdades que nós fizemos ó o que que a gente tem então né aqui ó o número o ímã do rotor ele tinha essa estrutura aqui na nossa representação então a parte real aqui tem que ser a parte real do fluxo de rotor que é o fluxo de rotor em eixo D e a parte imaginária do resultado tem que ser a parte imaginária do fluxo de rotor que é o fluxo de rotor em eixo Q né nós fizemos uma escolha de colocar o eixo D sempre alinhado com o polo norte do ímã de rotor então o vetor espacial de fluxo de rotor que também é alinhado com esse polo norte ele sempre vai estar na direção do eixo D tá essas contas de vetores espaciais eles criam um número complexo que está sempre alinhado com o pico do polo norte do ímã que ele representa tá se o ímã anda ele anda junto ok então o ímã do rotor ele só tem componente na direção D ele não tem projeção na direção Q pela nossa escolha de representação ou de orientação do sistema DQ tá isso é uma abstração matemática então a gente escolhe a orientação do sistema DQ aonde nós quisermos e aí nós optamos por escolher essa orientação fazendo com que o eixo D dele seja sempre alinhado com o pico do polo norte tá consequentemente o vetor espacial que também é alinhado com o pico do polo norte sempre vai estar na direção do eixo D então aqui ó na nossa expressão esse fluxo de rotor em eixo Q vai ser zero né e o ímã de rotor vai existir todo na direção aqui do eixo D né e aqui a gente já tem até uma primeira expressão relacionando esse ímã com correntes agora ainda existe um inconveniente que é a necessidade de medir uma corrente no rotor a maior parte das aplicações envolvendo esta máquina utilizam da máquina de indução com rotor em gaiola igual a gente viu no laboratório igual a gente modelou na teoria de máquinas essa máquina em gaiola ela não tem conexão com o mundo externo é uma gaiola mesmo tipo uma galinha de hamster né curto-circuitada você não tem como colocar um amperímetro nela para poder medir essa corrente tá então seria bom se a gente conseguisse encontrar uma forma de medir esse fluxo de rotor em eixo D igual a gente está fazendo aqui mas que não fosse função da corrente de rotor em eixo D ou que a gente chegasse nela a partir de uma corrente que a gente consegue medir que é a corrente de estator no estator você tem os três terminais saindo da caixa de ligação da máquina você coloca amperímetro em qualquer um deles ou em mais de um que inclusive vai ser necessário para conseguir medir a corrente de estator aí é possível se chegar essa corrente de estator em eixo D bom então vamos continuar pedindo ajuda para o modelo para ver se a gente consegue então explicitar esse fluxo de rotor em eixo D de uma forma que ele não seja função da corrente de rotor em eixo D para isso eu queria então olhar para essa expressão aqui que trata da tensão de rotor ou a relação da tensão de rotor com a dinâmica eletromagnética do circuito de rotor nós modelamos essa expressão no curso de máquinas e para a máquina com o rotor em gaiola essa tensão em rotor é zero porque você não tem uma fonte externa alimentando o rotor o rotor está em gaiola de esquilo e ela era igual a soma das seguintes parcelas de tensão então era uma queda de tensão na resistência do rotor mais a variação do fluxo de rotor no tempo mais a força contra a eletromotriz do rotor essa equação é uma equação envolvendo parcelas complexas então a parte real do resultado que é zero ela vai ser igual a soma das partes reais de cada um dos termos a parte real do primeiro termo aqui vai ser RR vezes RD a parte real do segundo termo aqui o fluxo de rotor vai ter a parcela dele em eixo D mais J vezes a parcela do fluxo de rotor em eixo Q então a derivada desse número vai ter como resultado quando você tira a derivada de um número complexo aqui vira a derivada da parte real mais J vezes a derivada da parte imaginária então a parte real do resultado vai ser a derivada da parte real do número complexo né e por último aqui aí já tem que se tomar um cuidado maior porque tem um J multiplicando então se você multiplica J vezes ωE que é um número puramente real pelo fluxo de rotor que é complexo né qual que é o resultado J vezes ωE vezes J fluxo de rotor tem como resultado J ao quadrado vezes ωE vezes o fluxo de rotor em eixo Q só que J ao quadrado na definição dos números complexos vale menos 1 então isso aqui vai ser menos ωE vezes o fluxo de rotor em eixo Q que é a parte real dessa terceira parcela que a gente está olhando aqui na conta que é o que a gente quer reter né aqui a gente está somando as partes reais de cada uma das três parcelas e no caso da última parcela essa parte real tem esse resultado aqui ó beleza bom só que vamos analisar os termos nós propusemos implementar o nosso controlador mantendo o fluxo de rotor em eixo D constante porque a dinâmica de variação dele é mais lenta então se você quiser manter um sinal constante e a gente vai colocar um controlador para isso dedicado para isso ele não varia no tempo você está pedindo para ele ficar constante né então a derivada dele no tempo vai ser zero né da mesma forma nós escolhemos que o eixo D sempre vai estar alinhado com o fluxo do rotor foi a nossa opção de projeto então ele nunca tem projeção na direção do eixo Q então o fluxo de rotor no eixo Q é nulo que é o que aparece no terceiro termo da nossa expressão então o que a gente observa aqui né se os dois últimos termos são nulos e a resistência de rotor não é nula né porque você tem os condutores de cobre lá significa o que? que o IRD tem que ser zero ok então essa visita né essa nova visita ao modelo está mostrando o seguinte aqui na expressão do fluxo aqui ó a gente queria né uma forma de chegar ao valor desse fluxo que não demandasse a medição da corrente de rotor em eixo D né e aí no mar de dificuldades que a gente tem aqui para implementar esse tipo de solução até que a gente conseguiu a saída mais fácil possível né que a gente avaliou pelo modelo que essa corrente né nas condições de representação que nós temos ela é nula tá então a gente pode dizer que o fluxo de rotor em eixo D vai ser totalmente mensurável e portanto controlável através da corrente de estator em eixo D tá aos terminais de estator nós temos acesso para fazer medição para colocar o sensor de corrente é um sensor ROL ou por efeito ROL tá excelente então a primeira das duas malhas de controle que a gente tinha né que é essa vermelha aqui que a gente analisou ela já é passível de implementação através de medição de corrente elétrica tá o que para nós é excelente beleza vamos ver a segunda malha de controle agora que é essa em verde aqui né que ela envolve a regulação do fluxo de estator em eixo Q e a gente vai tentar encontrar no modelo uma forma de chegar nesse sinal de fluxo através de corrente elétrica bom então revisitando o modelo pessoal o fluxo de estator o fluxo em eixo Q ele nasce da definição do vetor espacial de fluxo de estator no curso de máquinas a gente deduz esse modelo aqui e mostra que esse vetor espacial de fluxo de estator se relaciona com correntes por essa expressão aqui então esse fluxo de estator ele é dado né por uma contribuição própria ou a multiplicação da indutância própria do estator que é o LS vezes a corrente de estator mais uma contribuição mútua do rotor né bom a soma desses dois sinais vai caracterizar um número complexo cuja parte real é o fluxo de estator na direção do eixo D que é o eixo real mais a parte imaginária que é o fluxo do estator em eixo Q né que é o a parte do imã que está na direção em quadratura que é inclusive a que a gente está analisando agora tá bom é para descrever esses fluxos em funções de correntes que é o que a gente quer para melhorar implementação né para deixar a implementação mais fácil a gente vai desenvolver um pouco mais essa primeira expressão aqui né destacando a parte real e a parte imaginária para entender como o fluxo de estator em eixo Q pode ser descrito em função de correntes então é implementando essa estratégia né a gente vai ter isso aqui ó a gente está com uma tensão especial a parte imaginária do resultado que é o fluxo de estator em eixo Q então vamos aqui nessa expressão separar né a parte real da parte imaginária então a parte real do resultado vai ser a soma das partes reais de cada uma das parcelas e a parte imaginária do resultado vai ser a soma das partes imaginárias de cada uma das parcelas né e aí a parte imaginária que a gente tem ao final é o próprio fluxo de estator em eixo Q que a gente está usando lá na malha de controle né e já temos um progresso a comemorar que é o fato da gente conseguir descrevê-lo como função de correntes né aqui a parte real só para constar ela vai ser igual a parte real daquele resultado que é o fluxo de estator em eixo D beleza bom esse fluxo de estator em eixo Q pessoal ele é eu vou destacar que ele é o alvo da nossa exploração ele ainda apresenta um inconveniente que é a função que ele possui da corrente de rotor em eixo Q que é essa que eu estou escrevendo aqui né a gente não tem acesso ao rotor para colocar um sensor de efeito Rol para medir corrente tá então seria bom se a gente conseguisse chegar na expressão desse fluxo de estator em eixo Q em função de medições pelo estator beleza então para conseguir né é deixar o fluxo de estator em eixo Q em função somente de grandeza de estator a gente vai olhar aqui para a expressão do fluxo de rotor em eixo Q que a gente até trabalhou com ela há pouco né a gente mostrou que ela vale zero nós estamos forçando o eixo D sempre a estar alinhado com o fluxo de rotor aqui ó foi o que a gente fez agora há pouco tá é e esse fluxo de rotor em eixo Q ele era também função da corrente de rotor em eixo Q que é o que a gente gostaria de eliminar na expressão acima e da corrente de estator em eixo Q né então aqui ó a gente consegue na última expressão isolar a corrente do rotor em eixo Q e deixá-lo em função da corrente do estator então nós vamos pegar esse resultado e substituir aqui em cima e a gente então pode dizer que o fluxo de estator em eixo Q é algo mensurável e controlável pela corrente de estator em eixo Q somente o que é muito bom para implementação porque a gente tem acesso aos terminais de estator para poder fazer a medição dessa corrente tá aí a literatura eu costumo até descrever essa parcela com essa expressão que eu tô mostrando aqui ó colocam o L e S em evidência né e caracterizam essa constante aqui ó chamada de sigma né isso então encerra a nossa exploração aqui no modelo para descrever o fluxo de estator em eixo Q em função de correntes do estator no caso aqui até coincidiu com a corrente de estator em eixo Q também tá então com o resultado que a gente obteve com o fluxo de rotor em eixo D que ficou em função da corrente de estator em eixo D e agora por fluxo de estator em eixo Q que ficou em função da corrente de estator em eixo Q a gente pode redesenhar o diagrama de blocos né fazendo o controle desses ímãs exclusivamente por ISD e ISQ né que era o nosso objetivo né para conseguir implementar essa solução de uma maneira mais fácil nós vamos concluir isso aqui na aula que vem aí vai ser pegar esses resultados e desenhar o diagrama de blocos né para poder fechar aqui o a síntese do controlador de torque para a máquina de indução tá eu vou então abrir a palavra para dúvidas para considerações eu estou à disposição alô 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 opa fala Tiago beleza agora não tem dúvida para esse para o modelo aí não mas só que eu vi que aproveita muita coisa da máquina de indução né pessoal as equações todas basicamente aproveita tudo na verdade aqui tem uma estratégia Tiago que é o seguinte a gente precisa ir no modelo para o modelo ensinar para a gente o que fazerem né então por isso que a gente está usando tantas equações dela a gente quer controlar ela né então a gente vai no modelo dela e explora esse modelo para entender o que fazer com ela para tirar dela o que a gente precisa pois é e eu faltei ontem pessoal o senhor falou sobre a transformada de Clark de novo na aula de ontem a de ontem foi mais uma uma assim a gente até falou dela tá mas foi uma aula de revisita a transformada de Clark específica a aula ela teve uma orientação baseada aqui ó no modelo desculpa no corte de seção transversal da máquina então foi muito baseada no casamento entre os ímãs que existem no plano físico da máquina real e os vetores espaciais que representam esses ímãs no mundo abstrato então a gente ia no mundo real com esse desenho desses ímãs ia no mundo abstrato desenhando os vetores espaciais voltava para o real e ia para o abstrato porque a análise física no mundo real nos ensinava o que que acontecia com a máquina com os ímãs e aí já sabendo que a gente precisa criar um sistema automático para controlar esses ímãs a gente ia no mundo físico desculpa no mundo abstrato de representação dos sinais para poder descrever matematicamente os fenômenos foi esse paralelo um e o outro para poder então se chegar nessa expressão do torque aqui foi a conclusão da aula beleza e aí hoje aí que fez a conexão Tiago então sendo o torque implementado pelo produto desses dois ímãs aí a gente puxou o primeiro assunto de hoje qual dos dois vale a pena variar se a gente quiser torque com alto desempenho dinâmico aí a gente viu que o ímã pequeno tem uma variação percentual muito maior do que o ímã grande que é o ímã do rotor no eixo D então a gente optou por criar variações de torque pela variação do ímã de estator em eixo Q que é o pequenininho e aí foi a outra sequência tá bom podemos fazer assim mas implementar uma malha medindo o ímã não é fácil tecnologicamente porque é difícil instalar o sensor vamos tentar então implementar essas malhas por corrente aí foi as duas novas visitas que a gente fez as equações da máquina do modelo para descrever o ímã do rotor em eixo D em função da corrente e o ímã de estator em eixo Q também em função de corrente entendeu então essa seria a conexão da aula de ontem com a de hoje beleza beleza então pessoal muito obrigado valeu cara por nada mais alguma dúvida moçada fez só uma pergunta o senhor vai postar a aula de ontem esse final de semana para semana que vem vou vamos fazer uma coisa eu vou acabar essa aula vou puxar ela e já vou fazer o upload no youtube tá beleza beleza daqui se o youtube não demorar daqui uma hora mais ou menos se faz uma consulta lá no canal que ela deve estar lá tá beleza obrigado pessoal nada mais alguma dúvida moçada então tá eu vou parar o compartilhamento da tela e a gravação é é e a gravação e aí E aí